Música Tonico reitera que gostaria de ter Danilo como pai Ana Francisca e mocinha acusam Danilo de não cumprir com suas responsabilidades e ele não entende Guilherme e Danilo fazem perguntas a Peixoto pois acham muito estranha a fuga Ana Francisca garante a mocinha que Danilo sabe que é o pai de Tonico Nicanor quer que Sebastião seja solto Tigi beija Timóteo Danilo divide com Olga as suspeitas e pede que ela fique de olho em Terêncio Sebastião volta para a casa do conde Ele garante que vai conseguir o perdão e se casar com Ana Francisca Padre Eurico solta fogos de artifício na quermesse para comemorar a virada do ano Graça se preocupa ao ver Klaus cheio de mesuras com Dália e mente para Celina que Guilherme a despreza Vivaldo não dá a menor bola para Márcia Margarido sobe em um caixote e beija a mocinha Ana Francisca chega na festa toda vestida de branco Márcia 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 Obrigado.